Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, caros colegas funcionários de apoio a esta Assembleia. Foi somente a 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. 14 anos depois, em 2004, o Conselho da Europa instituiu o dia 17 de maio como o dia de afirmação da comunidade LGBTI, chamando a atenção para a violência e discriminação de pessoas lésbicas, gay, bissexual, transgénero, intersexo, pessoas com diversas orientações sexuais, identidades, expressões e características de género. Celebrar os direitos humanos, valorizar a integridade e dignidade de cada ser humano na sua singularidade, promover a igualdade e inclusão, independentemente da orientação e expressão sexual, é o desígnio das comemorações de 17 de maio, bem como a tolerância zero para com todas as formas de violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. A Estratégia Nacional Portugal Mais Igual estabelece o Plano Nacional de Ação para o Combate e Discriminação em Razão da Orientação Sexual, da Entidade de Género e Características Sexuais, que visa promover o conhecimento sobre a situação real das necessidades e combater a discriminação de pessoas LGBTI, em Razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género e Características Sexuais. São igualmente definidos os mecanismos de detecção e intervenção junto de crianças e jovens em meio escolar, bem como o perspectivar a escola como um meio, como um espaço diverso e intercultural. Defende-se que a comunidade educativa deve ser dotada de conhecimento informado e formação específica em questões LGBTI, bem como a construção de estruturas internas de apoio à inclusão e integração. Para aqueles que consideram que têm nada a ver com estas esquisitices, estudos franceses da SOS Homofobia revelam que durante a pandemia e o confinamento se existiu um aumento de 13% de atos homofóbicos e transfóbicos no seio de famílias e das comunidades de vizinhança. O mesmo aconteceu em Portugal, como reconhece o estudo Discriminação e Vitimização em Função da Orientação Sexual, Entidade e Expressão de Género e Características Sexuais e Necessidades de Pessoas LGBTI+, publicado há um ano pela Comissão para a Igualdade de Género. As políticas municipais relacionadas com a orientação sexual, entidade e expressão de género e o apoio às medidas de combate à discriminação e de respostas especializadas às pessoas LGBTI que há, estão longe de ser uma prática generalizada. Por isso, diz o estudo, as dinâmicas que se geram em torno da organização das marchas do orgulho, bem como a obrigatoriedade e da fiscalização, da contemplação da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais nos planos municipais para a igualdade, desejavelmente em interligação, têm potencial para se constituírem como os motores da territorialização desta problemática. Disse.